Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou apresentar aí pra vocês o Jamfy. Basicamente o Jamfy é uma forma que a galera bolou aí, né, de você conseguir entrar no X-Infinity por um dólar, menos de um dólar na real, né? Então, basicamente, galera, eu recebi, né, um e-mail aí e agora a gente tá fazendo uma parceriazinha nesse vídeo, né? E eu vou apresentar o projeto pra vocês, vocês veem se vocês acham legal ou não, eu vou apresentar aqui na teoria tudo que vai funcionar, como que você vai começar a jogar aí, né? Você basicamente vai fazer um financiamento do time de X, só que você vai pagar com o rendimento do seu próprio time, entendeu? Então, basicamente, como que funcionaria isso? Você vai pegar o seu timinho, você vai jogar ali no seu timinho e tudo mais, e com os SLPs que você ganhar, você vai pagar. E lembrando, esses SLPs você não vai pagar eles automaticamente, né, eles não vão coletar automaticamente. Vocês têm que enviar ou vocês vão poder pagar por cartão de crédito também, tá? Lembrando, se você tiver dificuldades ali em alcançar a meta média ali, você pode pagar no seu cartão de crédito, ou você pode simplesmente, quer dizer, você pode pagar no seu cartão de crédito, mas você pode também ficar tranquilo que caso você não esteja batendo aquela meta ali mínima, né, eles não vão pegar nada do seu cartão de crédito só porque você não conseguiu. Porém, sim, existe a possibilidade de caso você não conseguir, né, ficar ali mantendo a sua média de SLP que você deve fazer, a média mínima, tem sim a chance de você perder, né, a oportunidade de ficar com o seu time. Até porque, querendo ou não, isso aqui é um negócio, né, então se você não está rendendo o que deveria, é natural que, né, isso aconteça. Antes de tudo, já deixa seu likezão aí, fortalece aí no vídeo pra gente, né, se inscreve no canal também, comenta qualquer coisa que você tiver aí de dúvida e tudo mais. E vamos lá, galera, dando uma lidinha geral aqui, a gente já tem um resumo de como que funciona, né, você vai se cadastrar pra jogar o X, vai preencher um formulário, você vai receber um e-mail em 24 horas sabendo se você vai ser aprovado ou não, se você for aceito, você vai pagar uma taxinha de um dólar em até dois dias, e depois dessa taxa sendo paga, você vai poder pegar a sua continha, né, você vai conseguir entrar na sua conta e vai começar a jogar o X. Vai funcionar basicamente, galera, como uma escolinha que você vai pagando o valor do seu time, e quando você pagar o valor do seu time, você pega o time pra você, e daí em diante você vai simplesmente pegar 100% do seu lucro no jogo, ok? Então, vamos lá. Aqui tem a abinha, né, que fala do que que é o GenFi, basicamente você, é basicamente isso que eu já disse, né, você vai poder começar aí no X com um dólar, mais ou menos, vai pagar X no valor de 700 dólares, você começa pagando 0,9, né, dólar, e vai jogar, e vai jogar pra pegar o seu timinho, fazer sua renda, etc, etc. Bom, é, olha só, esse aqui é o Play Now, Pay Later, né, o que que é isso? É esse sisteminha aí, o nome que eles deram pra esse sistema de você pagar um pouquinho e começar a jogar e ir pagando ao longo do tempo. Ó, você tem que, é, o que que você ganha, né, nessa, nesse quesito? Quando você joga o jogo como se você tivesse, né, como se você já fosse o dono do, do, do seu time, né, você tem que fazer pagamentos semanais mínimos, ok, pra manter, é, pra manter o seu acesso à sua conta. Então, basicamente, você vai fazer esses pagamentos mínimos aí pra ter acesso à sua conta. Depois de você ter pagado esses, esses acessos semanais, esses, não, essa taxa semanal mínima, né, o resto dos pagamentos serão, é, serão feitos pra sua, pra sua compra do seu time. Ou seja, você tá pagando aqui, é, o seu mínimo, né, você, você, você meio que vai pagar uma taxinha por estar jogando com o time e o resto do lucro vai ser justamente pra pagar o valor do seu time. Depois de pagar esse valor do seu time, né, é, vai ser quando você vai conseguir pegar esse time pra você. Ó, é, use os itens que você ganhar no jogo pra fazer esses, esses, esses pagamentos semanais pra depois comprar o seu, o seu time por completo. Basicamente é isso. Ó, você será, você será capaz de ter completa posse, né, do seu, do seu time, do seu, dos seus exes e tudo mais, desde, desde que você faça lucro, né, você tem que fazer lucro, querendo ou não, você tem aí que dar um lucrinho aí pra galera, que tá te alugando o time, né, além de, de pagar a taxa aí de, do time, certo? Então é normal isso, tá galera, não é, não é muito, é, fora da realidade, é, é de se esperar isso, né, até porque isso aqui é um negócio, que nem eu já disse. É, olha só, você vai ter acesso à, a carteira, é com os exes prontos pra jogar e tal, você não precisa de, 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 ah, saber depositar o dinheiro e tudo mais, não, você só vai pegar o e-mail, a senha, vai entrar na continha e vai ser feliz. Os jogadores podem pedir pra transferir os NFTs pras próprias carteiras, quando eles terminarem de pagar pelos exes, né? E olha só, é, o que que os jogadores não devem esperar, né, desse programa de Play Now, Pay Later? Bom, os NFTs, você não vai ter os seus NFTs na sua própria carteira, enquanto você tá pagando, enquanto você tá pagando pelo seu time. Obviamente, até porque se você fizesse isso, você, você podia só sair e pronto, né, isso aí você ia passar a perna na galera e eles saíram no prejuízo, isso é um pouco óbvio, né? É, você vai ter, é, não se aplica bem no, no exit, pelo menos até o momento, né, quem sabe uma atualização, mas você vai ser dono de qualquer item que você, você dropou, né? Vamos supor que você, ah, você dropou um item raro e tudo mais, você vai ser dono, é, você não, você não vai ser dono, né, desfaz. Isso aqui é o que você não pode esperar, então você não vai ser dono de alguma coisa rara que você pode ter dropado nessa conta, tá? O que você vai ser dono é do seu, do seu time depois do que já foi pré-programado, né? Se por acaso, vamos supor que você tá jogando, vamos supor que lança um RPG e tem aí no GenFi e você dropa um item super raro aí, sabe? Você não vai ser dono desse item, né? Mas acontece. É, no caso do exit, isso não se aplica, então vocês podem ficar tranquilos. É qualquer... Ah tá, você não, não, não terá alguma receita, né, uma partilha de receita enquanto você está pagando pelo programa. É, ou seja, você não vai receber um lucrinho, entendeu? Você vai jogar pra pagar o seu time. Se eu não me engano, é isso que eles quiseram dizer com isso aqui, tá? Vamos pra próxima Bia. Basicamente, vai mostrar aqui como é que funciona, né, o sistema de aprovar, de te deixar na lista de espera e depois ou você vai ser aprovado ou você ainda vai estar na lista de espera ou você não vai se aprovar. Basicamente, isso não tem muito segredo, tá? Acho que a gente nem precisa se delongar por aqui. Bom, isso aqui foi bem interessante no quesito X-Infinity, né? Aqui tá falando pra gente quais são os Xs que são disponíveis pelo GenFi. Ó, eles disseram que eles fornecem um time padrão, certo? E os Xs específicos ou times específicos não podem ser escolhidos. Entretanto, eles têm alguns times fortes, né, com capacidade de bater 100, 150 CLP por dia. Entretanto, também, eles vão... Vai ter, sim, uma certa variabilidade de acordo com quem tá jogando. É isso que eu sempre falo pra vocês, né? Não adianta você querer entrar no X achando que vai jogar super bem e só por ter comprado o negócio você vai ficar, uau, nossa, como eu sou um cara legal, como eu vou ter lucro. Não, atualmente, principalmente, você precisa, assim, aprender a jogar o joguinho, ok? Então, vamos lá. O que eles recomendaram, se eu não me engano, são 125 CLP no dia, né? Pra, mais ou menos, aí, pagar essas taxas e tudo mais que vão te ajudar a pegar seu time mais rápido. Quanto mais SLP você fizer, mais você vai pagar pelo seu time mais rápido, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, isso aqui que eles vão falar. Qual é o pagamento mínimo, né, pra jogar o X-Infinity? Atualmente, está sendo 525 CLP por semana. 525 CLP por semana não é difícil, ok? Se eu não me engano, aí, jogando bem mediano, você vai ter 100 SLP. Assim, muito, muito mal. Jogando mal, você vai ter 100 SLP no dia, né? Assim, jogando mal dentro do aceitável. Não, não é dentro do aceitável. Eu não sei. É porque, assim, eu não quero falar, se você for um lixo, você vai fazer isso. Porque se você não souber jogar o jogo, você não vai lucrar nada, ok? Mas, vamos lá. Vamos jogar aqui. Se você fizer 100 SLP no dia, certo? Você já paga aí essa taxa semanal tranquilamente. Então, basicamente, galera, se você for um cara bom, se você souber jogar o jogo, você, obviamente, vai conseguir pagar isso tranquilamente. Você não vai ter dificuldade pra pagar essa taxa, né? Inclusive, aqui eles falaram, né? Tem jogadores que fazem mais de 1.400 SLP por semana. E eu, basicamente, se eu não me engano, eu fazia com um time bem sofridinho. Eu fazia um pouco abaixo disso. Quer ver? A minha média, no final do mês, era uns 5.000 e alguma coisa. Se bem que eu fazia mais. Ou então eu fazia essa média. É, eu fazia 5.300 ali no final do mês. É mais ou menos essa média aqui sim, tá? E era quando eu jogava em time de escolinha. Então, basicamente, galera, é... Não é uma meta difícil, né? De pegar. E, basicamente, olha isso aqui, ó. Baseado nos dados dele, eles acreditam que o mínimo é de 75 SLP por dia. Ou seja, os 525 SLP por semana, gente. Não é difícil. Não é difícil. Isso aqui pode ser... Pode ser tranquilamente, né? Qualquer um pode fazer 50 SLP no modo aventura. Depois jogar 5 partidas no modo arena e ganhar mais 25, né? Não é um bicho de sete cabeças, né? E eu, particularmente, com o meu outro time, eu ganhava bem mais do que essa média aí, galera. Do que a mínima, né? Obviamente. Eu fazia ali... Tinha um dia que eu fazia 120. Já teve um dia que eu fiz 160, 180. Eu não lembro se eu passei de 180 com time de planta, besta e peixe, entendeu? Lá nos 1.700 troféus por volta disso. Então, basicamente, galera, dá sim pra pagar essas taxas, ok? Aqui vai falar um pouco sobre os pagamentos, né? Eles não coletam os SLPs automaticamente. Basicamente, você vai ativar a sua conta com o bot do Discord deles, né? Eles vão deixar um link, né? Pra como fazer isso e tudo mais. Você simplesmente vai precisar enviar lá no bot do Discord exclamação P. Quando você fizer isso, vai criar uma transação pendente. De pagamento. E aí, você vai... E essa transação, ela vai ser processada durante aí os próximos dois dias, no máximo, ok? Então, basicamente, é isso, galera. Eu vou deixar aí o site, né? Obviamente, quando você for fazer seu cadastro, se você se interessar, obviamente. Eu vou deixar aí o link do site e tudo mais. E, basicamente, você... Você pode dar uma lida aí e tudo mais. Obviamente, também eu vou deixar o meu link aí. Se você entrar pelo meu link, eu vou ganhar um pouquinho, muito pouquinho, mas eu vou ganhar uma coisinha, né? Caso você... Caso você faça aí, né? Você tenha, assim, se cadastrado e começado a jogar pra conquistar o seu time sozinho. E é isso, galera. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Desde já, é isso. Papai, amo vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, etc. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui. E eu fui.